Na sequência da greve de três dias realizada pelos trabalhadores do Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento Agrário que iniciou na terça-feira e que tem a duração de três dias, a presidente do Conselho Diretivo do INIDA afirmou tratar-se de uma medida desnecessária, visto que uma das reivindicações do sindicato é a publicação da lista da reforma antecipada, que já está ultrapassada. Segundo a presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento Agrário ou simplesmente INIDA, o sindicato já possuía informação de que o processo de reforma antecipada estava terminado adiantando que isto saiu no boletim oficial e que o processo do plano de cargos, carreiras e salários está em curso sendo assim considerada desnecessário a tal greve. Informamos que o SISCAP vem sendo muito intransigente, já que apesar de dispor de toda esta informação e não obstante esforços de mediação pela Direção-Geral do Trabalho, organizou mesmo assim esta greve e sequer quis entender da necessidade dos serviços mínimos. Imaginem, o sindicato defende que o INIDA, colaboratórios com animais vivos, experimentações importantes em curso e com unidades de propagação de plantas que precisam de cuidados permanentes, deixe tudo a perder por causa da greve. Nora Silva diz compreender a ansiedade de muitos dos trabalhadores em obter o PCCS, já que em um outro instituto tutelado pelo Ministério da Agricultura e Ambiente, o processo foi concluído. Daí pedimos a paciência de todos. O processo vai ser terminado também no INIDA e todos nós vamos beneficiar deste importante instrumento. Quero concluir dizendo que nestas circunstâncias é o INIDA que está a defender o interesse dos seus colaboradores e não o SISCAP. Este sindicato está a organizar esta greve por razões outras que não a defesa dos interesses dos trabalhadores do INIDA. A presidente do INIDA considera que o processo do PCCS está na sua tramitação legal não dependendo somente da instituição concluí-lo. De recordar que cerca de 80% dos profissionais do INIDA aderiram à greve de três dias liderada pelo SISCAP, alegando o incumprimento do acordo por parte da entidade empregadora.